E na aula de hoje a gente vai falar sobre, na verdade, a gente vai iniciar um curso de geometria plana. Um assunto que a gente ainda não abordou aqui no canal, então achei muito importante criar um curso completo de geometria plana, pessoal. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar de noções primitivas que muita gente deixa de lado quando inicia ali os estudos da geometria plana. A gente não pode deixar isso de lado, eu achei, fiz questão de trazer para vocês este tópico para dar início ao nosso curso. Antes de iniciar, convido vocês aí para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso aí ajuda o canal e acaba aí ajudando outras pessoas a encontrarem o nosso espaço. Tranquilo? Conheça também o nosso Discord, eu estou disponibilizando lá materiais. Espero que vocês gostem, vem comigo que a gente está iniciando mais uma aula. Bom, pessoal, o que seria geometria plana? Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês o que a gente vai ver hoje. Eu vou trazer para vocês, vamos falar dos axiomas ou postulados, do teorema, noções primitivas. Vou trazer aqui alguns postulados, como o postulado da existência, o postulado da determinação. E por fim aqui, pessoal, vamos falar dos segmentos, tá? Então, são elementos importantes que muita gente deixa de lado, mas na realidade vai aparecer direto ou vão aparecer direto esses elementos quando você estiver estudando, por exemplo, triângulos, circunferências, enfim. Então, para que eu não... porque eu não estudo agora esses assuntos, entendo agora esses elementos, para depois, quando estiver lá estudando circunferência, eu voltar aqui para entender, por exemplo, o que é uma reta, o que é um plano, enfim. O que é uma noção primitiva, o postulado da determinação. Então, eu não preciso disso. Vamos fasear isso para entender, porque a matemática tem muito disso, né? A gente precisa conhecer alguns conceitos para entender outros, tá bom? Então, por isso, eu achei muito importante trazer aqui esta aula, porque, pessoal, a gente primeiro precisa entender, e aparece demais, o que significa um axioma ou postulado, e também o que significa o teorema, né? Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Pessoal, olha só, detalhe muito importante. Os axiomas ou postulados, eles não precisam ser demonstrados, tá? Eles não precisam ser demonstrados, porque a gente já tem, meio que intuitivamente, né? Ou por experiências, a gente já sabe o que significa tal elemento, tá? A gente não precisa definir ele, tá? Vocês vão ver que, claro, existem alguns postulados que a gente explica o significado, porém, eu não preciso, em noções primitivas, por exemplo, definir aqui o que significa um ponto, uma reta, um plano, porque, intuitivamente, a gente já sabe o que significa um ponto. Eu não preciso dizer que um ponto é um lugar, um espaço que determina. Eu não preciso falar isso, porque o ponto, por si só, já nos traz o seu conceito. Vocês não concordam comigo? Reta, da mesma forma, o plano também. E, diferente dos axiomas e postulados, existe o teorema. O teorema, pessoal, a gente precisa demonstrá-lo, tá? Por exemplo, o teorema de Pitágoras, como eu falei aqui no início da aula. O teorema de Pitágoras, ele toma como suporte, isso aí acontece muito nas ciências em geral também, né? Na matemática, que, pessoal, eu preciso, para eu provar algo, eu preciso ter uma fonte que me dê suporte a essa prova, tá? Então, os teoremas, por exemplo, precisam de algum suporte, e esse suporte, muitas vezes, pode ser os axiomas, pode ser outros teoremas, tá? O teorema de Pitágoras, por exemplo, para eu provar o teorema de Pitágoras, eu preciso utilizar alguns conceitos lá nas semelhanças de triângulos, tá? O teorema de Thales, eu posso pegar trapézios para demonstrar o teorema de Pitágoras. Existem outras saídas para eu demonstrar esse teorema. Então, ele pega, ele tem como suporte outros elementos, outros conceitos, para mostrar que ele é verdadeiro, tá bom, pessoal? Essa é a ideia de teorema e de axiomas. As noções primitivas, como eu já falei para vocês, a gente precisa primeiro só entender alguns detalhes. E que detalhes são esses? Por exemplo, um ponto que não tem altura, nem largura, nem profundidade, tá, pessoal? Ponto, a gente já entende mais ou menos o que significa, né? Ele, a gente representa ele por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta, não, a gente utiliza uma letra minúscula, tá bom? É bom entender esse detalhe, que é importante. Já o plano, a gente utiliza letras gregas, tá? Lembrando que um plano, pessoal, tá? Um plano, imagina aí a tela do seu computador, do seu celular, a sua mesa. Esses espaços, eles fazem parte de um grande plano, né? Eles são um plano, mas se vocês entenderem, visualizarem bem, eles têm um limite ali, tá? Só que o plano é algo muito maior que isso, assim como a reta. Eu coloquei aqui, ó, representei uma reta e observe que eu também poderia utilizar uma setinha pra cá, tá? E pra cá, pra quê? Pra dizer que isso aqui, ó, que essa reta, ela não tem fim, tá? Ela continua aqui. Coloquei apenas uma parte dela, é, representei uma parte dela aqui, mas quando eu utilizo essa setinha aqui, ou quando eu não utilizo uma setinha, tá? Eu tô dizendo que isso aqui é uma reta e não um segmento de reta que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Se eu quisesse dizer que isso aqui era um segmento ou parte de uma reta, então, ó, eu utilizaria um ponto aqui nas suas extremidades. E se eu não colocasse um ponto em uma das extremidades, eu teria uma semirreta que a gente vai abordar aqui com mais informações, tá? Então, quando eu não coloco nada aqui, isso indica que eu tenho uma continuação aqui e é uma reta. Tranquilo, pessoal? Fica aí que agora a gente vai ver os postulados. Muito bacanas. Bom, pessoal, então vamos pros postulados. Primeiro postulado, postulado da existência. O que significa postulado da existência? Pessoal, olha só o que esse postulado nos diz, ó. Em um plano, há infinitos pontos. Então, vamos imaginar que essa área cinza aqui faça parte de um plano. É um plano. Então, vou até dar um nome pra esse plano, ó. Plano alfa, ok? Então, dentro desse plano alfa, existem infinitos pontos. E essa ideia de infinitos é pra dizer pra gente que eu posso colocar tantos pontos quanto eu quiser aqui dentro desse plano, tá? Então, dentro de um plano, existem infinitos pontos. Essa é a ideia do primeiro postulado. O segundo diz o seguinte, ó. Em uma reta, há infinitos pontos. Então, esse postulado da existência tem essas duas explicações aqui, ó. E a segunda diz que em uma reta há infinitos pontos. Então, observe essa reta aqui que eu vou traçar lá pra vocês. Vamos imaginar uma reta que passa aqui pelo ponto C. Então, deixa eu colocar aqui, ó. O ponto que vai do E até o C. Então, ele vai estar alinhado aqui. Vamos imaginar do C até o A, então. Aqui, ó. Do C até o A, tá? Então, uma reta que passa por esses dois pontos. Ela está dizendo, essa segunda explicação aqui nos diz o seguinte, que em uma reta existem infinitos pontos. Eu posso colocar quantos pontos eu quiser. É muito importante a gente saber também que em um ponto, ou ele pertence a uma reta ou não. Por exemplo, o ponto C aqui, ele pertence a essa reta. Eu vou dizer que essa reta aqui é a reta R, por exemplo. Essa aqui é a reta R. Então, eu posso dizer que nessa reta aqui, tá? O ponto C faz parte. O ponto C pertence a essa reta. Então, por exemplo, eu posso dizer que C, ele pertence a R, tá ok, pessoal? Lembrando que R é minúsculo porque está representando a reta e C é maiúsculo porque representa um ponto, tá? O ponto B, por exemplo, eu posso dizer que B, ele não pertence a R, tá? Porque ele não faz parte de R. Tranquilo, pessoal? Isso é muito importante a gente saber. Da mesma forma, eu posso dizer que, por exemplo, que são termos que aparecem para vocês, que dois pontos ou eles são iguais ou eles são diferentes. Por exemplo, se eu dissesse aqui que D é igual a Z, então, o Z e o D estariam na mesma posição aqui, tá? Ou eu poderia dizer que D estaria aqui, tá? Ou uma coisa ou outra. Ou um ponto é igual ao outro, ou um ponto é diferente do outro, tá? Então, por exemplo, aqui o D é diferente de Z. Isso é importante a gente saber. Outro detalhe muito importante, pessoal. Pontos que pertencem a uma mesma reta, a gente chama de pontos colineares. Aí, muita gente acha assim, ó. Ah, então, eu posso dizer que o C e o A, só eles aqui são colineares, né? Olha, para eu dizer que pontos são colineares e fazem parte da mesma reta, tá? Vou até escrever aqui, ó. A ideia de colineares, de pontos colineares, pessoal, vem a partir de três pontos. Eu não posso dizer, por exemplo, que dois pontos são colineares, porque, na verdade, eu posso dizer, mas dois pontos sempre são colineares, tá? Não faz sentido eu dizer que dois pontos são colineares, porque eu, com dois pontos aqui, ó, o B e D são colineares, o C e Z são colineares, o C e A são colineares, porque fazem parte de uma reta. Então, eu utilizo a ideia de pontos colineares a partir de três pontos, tá? E aí, eu digo, ó, três pontos são colineares ou não. Pode acontecer de três pontos não serem colineares. É isso que a gente vai ver no postulado da determinação, tá? Por exemplo, ó, o C, o A e o ponto X, eu vou dizer que o ponto X estivesse aqui, ó, tá aqui, ó. Esse ponto C, ou os pontos, né, C, X e A são pontos colineares. Agora, C, Z e A não são pontos colineares, porque eles não fazem parte de uma mesma reta. Não tem como traçar uma reta que pegue esses pontos aí e esses pontos fiquem dentro dessa reta. Não tem como acontecer isso. Então, é por isso que C, Z e A não são pontos colineares. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui agora para o postulado da determinação. Olha só, o postulado da determinação nos diz o seguinte, dois pontos diferentes, tá, determinam uma só reta. Olha só que interessante que eu falei para vocês, ó. Com dois pontos, eu determino uma reta. Com apenas dois pontos, eu consigo traçar uma reta. Aí, ó, o postulado da determinação que fala isso. Então, você pode escolher aqui quaisquer dois pontos e que sempre vai passar uma reta por eles. Por exemplo, o ponto aqui, E e C, ou D e M. Eu vou traçar aqui, ó, um em D e M, tá, pessoal? Então, ó, vou ver se eu consigo traçar de uma vez aqui. Não vai dar, ó, ficou bem alinhadinho aqui, tá? Então, por dois pontos, traçamos aqui, ó, dois pontos determinam uma única reta. Não existe uma segunda reta que passa por D e M. Aí, muita gente vai dizer, não, mas se essa reta pegasse uma outra reta que passasse exatamente aqui. Não, pessoal, porque o ponto, ele não tem dimensão, tá? Ah, eu poderia passar uma reta que pegasse nessa pontinha desse ponto aqui e nessa outra pontinha de M. Não é assim, tá? Porque, na verdade, eu estou ainda passando pelo ponto D e pelo ponto M, tá? E essa reta, ela é única. A reta, ela não tem o ponto, ele não tem dimensões, beleza? Essa ideia é muito importante que a gente saiba, tá? Então, a primeira explicação do postulado da determinação, dois pontos diferentes, diferentes, porque se eu estivesse tratando de dois pontos iguais, por exemplo, o ponto Z e X, que são iguais. Vamos dizer aqui, ó, que o ponto X também é igual a Z. Eles estariam na mesma posição. Esse ponto aqui, tá? Ele, por ele, passa, pessoal, eu passo infinitas retas, tá? Eu posso traçar infinitas retas aqui, ó, pelo ponto, ou pelos pontos X e Z, que são iguais. Eu posso traçar infinitas retas nesse ponto, e é por isso que eu tenho que destacar bem. E em pontos diferentes, eu tenho uma única reta. Em dois pontos diferentes, eu tenho apenas uma única reta, uma e uma só, tá bom? Fica com essa ideia aí na mente aí, tá? Três pontos não colineares, já falei a ideia de colineares aqui com vocês, três pontos não colineares que não fazem parte de uma reta, determinam um único ponto, um único plano, desculpem, não colineares. Se eles são não colineares, eles são diferentes e não estão na mesma reta, tá? Isso é muito importante a gente saber. Por exemplo, o ponto E, C e B, tá? Só existe esse plano cinza aqui, ó, vou chamar ele de beta. Só existe esse plano cinza, tá? Que esses três pontos fazem parte deles. Aí você vai dizer, tá, mas e por que não dois pontos? Porque, por exemplo, B e C faz parte de beta. Concorda comigo? Os pontos B e C fazem parte do plano beta. Agora, imagine você, tá, você pegar aí um plano que corte aí, tá, esses dois pontos na tela do seu computador para trás da tela do seu computador. Quebraça sua tela aí, um plano aqui passando aqui, ó, tá? Então, que poderia também o B e o C fazer parte deles, tá? Então, com dois pontos, eu não consigo determinar um único plano. Agora, com três pontos não colineares, que não fazem parte da mesma reta. E essa explicação é muito importante também a gente entender. E, por exemplo, vocês imaginem aqui esse ponto H, o ponto M e o ponto D. Aqui a gente tem três pontos colineares. Eu posso ter um plano, ó, o próprio plano beta. Eu tenho outro plano, tá, que eu posso quebrar aqui a nossa tela do computador, tá? E ele vai exatamente pegando ali os três pontos, é um segundo plano. Existe um outro plano, por exemplo, mais inclinado, que eu posso ali, é, colocar esses três pontos dentro dele. Então, existem infinitos planos que uma reta pode fazer parte. Olha só que interessante, pessoal. E o nosso plano, para ele ser único, eu preciso de três pontos não colineares. Isso é muito importante, por isso eu estou repetindo muitas e muitas vezes aqui para vocês. Tranquilo, pessoal? Detalhe importante também, pessoal, no postal da determinação. A reta, tá? Isso aqui é mais para representação. Uma reta, vamos imaginar essa reta aqui é S. Eu vou colocar aqui um S minúsculo, tá? Essa reta aqui, eu poderia exemplificar ela da seguinte forma. A reta S, ela é igual aqui, tá, aos pontos H, M, tá? Se eu quisesse explicitar assim, eu estou dizendo que esses dois pontos determinam essa reta e colocaria, ó, essa setinha aqui, ó, para a esquerda e para a direita, indicando que o ponto M e H, tá, fazem parte de uma reta. Isso é muito importante a gente saber. Tá bom, pessoal? Da mesma forma que se eu quisesse apenas representar essa região aqui, ó, entre H e M, se eu quisesse apenas essa parte da reta, aí seria um segmento que eu vou abordar mais abaixo. Mas é importante já a gente fazer esse link. Por exemplo, se eu quisesse o segmento H, M, aí não, pessoal. Eu colocaria assim, ó, H, M, tá? H, M com esse tracinho aqui, ó, sem uma seta para a direita e nem para a esquerda. Aqui é um segmento H, M, tá? É muito importante a gente saber disso. Agora, se eu quisesse indicar uma semirreta, uma semirreta, ela começa em um ponto, aí eu não sei para que direção ela vai, tá? Por exemplo, se eu fosse aqui querer representar a semirreta, que é a metade de uma reta, podemos dizer assim, tá? Ela vai ter uma origem e ela não vai ter um fim, ou para a direita ou para a esquerda. É a gente que vai indicar o sentido. Por exemplo, se eu quisesse essa semirreta aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó, tá? Essa semirreta, eu poderia indicar assim, ó, H, M, com a setinha aqui, ó, indicando que o sentido, ele começa em H. Então, essa semirreta começa em H. Então, eu excluo essa parte aqui que está em azul, tá? Então, a semirreta seria do H ali para a direita, tá bom, pessoal? Então, a semirreta H, M seria essa aqui. Agora, se fosse o seguinte, se fosse de H, ó, em outra direção, para cá, por exemplo, ó, tá? Então, eu desconsideraria agora a parte vermelha ali, tá? E se eu quisesse representar essa semirreta, eu colocaria assim, ó, H, D. Então, H, D é a semirreta, tá bom? Beleza, pessoal? Então, esses postulados são muito importantes, além desses conceitos aqui, né, e expressões que eu estou compartilhando com vocês. Fique aí que agora a gente vai para a nossa parte final da aula. Bom, segmentos, pessoal, olha só. Eu tenho aqui, ó, e o que a gente já viu que significa segmentos, certo? É uma parte de uma reta, uma representação de parte de uma reta. E eu escrevi aqui que são elementos que aparecem demais na geometria. EC, ó, o segmento EC e CD são consecutivos, tá? Pode aparecer esse termo para vocês. E se aparecer, vocês já sabem que se dois segmentos são consecutivos, é porque eles possuem uma extremidade em comum, ó. Por exemplo, a extremidade C aqui faz parte de EC e faz parte de CD também, tá? Então, é por isso que EC e CD são segmentos, o que, pessoal, consecutivos. Isso é muito importante saber, tá? Da mesma forma, ou um detalhe importante também, ó, BM e MP, ó, BM e MP são o que, pessoal? São colineares, tá? Eles são colineares, são segmentos colineares. E por que são segmentos colineares? Porque estão numa mesma reta. Olha só que importante. Ou seja, assim como três pontos podem ser colineares, eu posso também dizer que dois segmentos são colineares, se eles fazem parte de uma mesma reta, tá? É, BZ e TS, ó, BZ e TS, eles são colineares também, tá? Mesmo que as extremidades aqui, ó, Z e T sejam diferentes, tá? Mas eles são colineares, porque eles fazem parte de uma reta. Mas eles não são o que, pessoal? Não são consecutivos. Por quê? Porque Z e T, eles não são o mesmo, é, não são o mesmo extremos, tá? O extremo, né? O Z e o T são extremos diferentes, tá bom? Então é por isso, é, são extremidades diferentes, por isso que esses dois segmentos, eles não são consecutivos, tá bom, pessoal? É diferente, por exemplo, de BM, ó, BM e MP, que além de colineares, eles são também, ó, consecutivos. Quando isso acontece, quando dois segmentos são colineares e consecutivos, a gente chama eles de adjacentes, tá? Então, quando dois segmentos, além de colineares, são consecutivos, ou seja, tem uma extremidade em comum, então a gente diz que esses segmentos são adjacentes. Isso é muito importante também, tá, pessoal? Não confundir com ângulos adjacentes ou que lados adjacentes que a gente forma, é, lá no, é, nos triângulos que a gente vai trabalhar bem esse conceito, tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham entendido bem os elementos aqui compartilhados. Conheça aí o nosso Discord, o nosso espaço onde eu tô divulgando os nossos vídeos e compartilhando materiais com vocês, tá? E também curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, 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 tchau!